Salve, rapaziada! Bem-vindo aqui ao canal do Cablan e nessa vídeo-aula aí vamos fazer a parte final do caderno do aluno do terceiro bimestre, hein? Espero vocês todos aí no quarto bimestre, que a partir da semana que vem já vou começar a postar vídeos aí de todas as séries do ensino médio, tá? Do quarto bimestre. Tamo junto, vamos lá pro vídeo aqui, ó. Questão aqui, atividade 7. Vamos ler. Dado as seguintes funções, respondo... Oxi... Dado as seguintes funções, respondo... Respondo, deve-se responda, né? As alternativas a seguir. Aí você tem f de x igual a e elevado a x, g de x igual a e elevado a menos x, h de x igual a ln de x, m de x igual a ln de menos x. Mas pergunta, qual das funções cresce a taxas crescentes? Aí eu já preparei aqui no GeoGebra as funções, tá? Já deixei no esquema aqui, ó. Tá tudo no esquema, vamos lá. Então nós temos aqui, ó, a função e de x, tá aí. Depois nós temos a função g de x, tá aí. Nós temos a função h de x, tá aqui. Nós temos a função m de x, tá aqui, certo? E aí nós temos todas juntas. Vamos analisar dessa forma, todas juntinhas. Legal, vamos começar então pela e de x. Vamos analisar como é que ela está crescendo ou decrescendo. Se é crescente ou decrescente, viu? Vejamos aqui. Escolhi uma cor aqui bacana, olha só. Então essa verde aqui, ó, e de x, tá? Dá pra perceber que ela cresce, né? Vamos ver agora se ela está crescendo. De que forma que ela está crescendo. Então olha aqui, ó. Uma unidade na horizontal, certo? E ela cresceu, ó, tudo isso aqui, ó. Na vertical, ok? Então uma unidade aqui na horizontal e ela cresceu tudo isso daqui, ó. Então dá pra perceber que ela está crescendo a taxa o quê? Crescente, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Cresce a taxa crescente. Agora vamos analisar uma outra aqui. Vamos analisar a g, que é e menos x, né? Que é essa daqui, ó. A função g está aqui. Então vejamos. Mais uma unidade e decresceu tudo isso aqui, ó. Certo? Depois, mais uma unidade na horizontal, decresceu tudo isso aqui na vertical. Então ela decresce. Decresce a taxa crescente. Beleza? Vamos analisar agora a função ln. ln de x, que é essa daqui, ó. ln de x. Vejamos então a função ln de x, se ela cresce ou decresce. Olha só. Vamos pegar aqui, ó, uma unidade. Começado aqui, tá? Uma unidade na horizontal. E ela cresceu isso daqui na vertical. Beleza? Depois, uma unidade na horizontal. E cresceu apenas isso daqui, ó. Então dá pra perceber que está crescendo, porém, ó. Há taxas decrescentes. Por quê? Porque está diminuindo. Visivelmente, você consegue perceber, ó, que a taxa, ou seja, a variação vertical, está diminuindo. Ok? Então concluímos o quê? Que a função h de x, cresce, a taxa, e a m de x, está aqui, ó. Essa daqui. Vamos analisar então, ó. Uma unidade na horizontal implica aí um decrescimento na vertical. Então está decrescendo. E essa taxa é também o quê? Decrescente. Olha aí. Pode ver que está diminuindo. Portanto, a taxa está diminuindo. Portanto, podemos escrever que a função m de x, ela decresce. Decresce. Na verdade, está aumentando, né? Então, decresce a taxa crescente. Conforme a gente aumenta o x, ó, a taxa aqui está aumentando. Pode ver aqui. Então é isso. Taxa crescente aqui, ó. Está decrescendo a taxa crescente. Aqui está aumentando a taxa decrescente. Essa outra aqui, a f de x, cresce a taxa crescente. E a gente decresce a taxa crescente. Aliás, taxa decrescente. Perdão. Essa é a taxa decrescente. Pode ver aqui, ó. Conforme aumenta o x, a taxa está diminuindo. Está decrescente. Então está aí. Já dá para responder todas aí, ó. Vamos ver então. Pergunta aqui. Qual das funções cresce a taxas crescentes? Então, cresce a taxa crescente a f de x. Letra B. Qual das funções cresce a taxas decrescentes? Cresce a taxas decrescentes a h de x. Letra C. Qual das funções decresce a taxas crescentes? Decresce a taxas crescentes é a m de x. E a letra D. Qual das funções decresce a taxas crescentes? Decresce a taxas crescentes é a m de x. Então, a m de x decresce a taxa crescente. E a h de x cresce a taxa decrescente. A h de x cresce a taxa decrescente. Então, essa foi a questão. Atividade 8 ou 7, né? Atividade 7. Vamos para a atividade 8, agora. O gráfico da função f de x igual a e elevado a menos x ao quadrado é chamado de curva normal e representa a distribuição em torno de um valor médio das frequências de ocorrência de um experimento aleatório em uma população. Muitas medidas de características físicas, como a altura, a massa, dimensões dos pés, dos colarinhos, entre outras, ao serem representadas estatisticamente, conduzem a uma curva normal. De forma geral, as diversas curvas do tipo normal ou curva de Gauss são do tipo f de x igual a a vezes e elevado a menos b vezes x quadrado com diversos valores para os parâmetros a e b. A seguir, temos o exemplo de uma curva normal dada pela função f de x igual a 2, vezes e elevado a menos 2, vezes x ao quadrado. E olha aí, produz essa curva aqui. Legal? Veja que ela passa pelo 2 aqui no y, quando x é zero. Utilizando o programa para a construção de gráficos, elabore algumas curvas de Gauss, variando os valores dos parâmetros a e b. Então, vamos usar o nosso GeoGebra, que já está aqui no esquema. Vou apagar esses negócios aqui. Então, vamos colocar aqui a função y é igual a vezes e elevado a menos b vezes x ao quadrado. x elevado ao quadrado. Pronto, está aí a nossa curva normal. Veja que quando o a começa com 1 e o b também, nós temos essa função aqui. 1 vezes z elevado a menos 1x quadrado. Passa lá pelo 1, está vendo? Então, vamos começar a mexer nesses parâmetros aqui no a. Vamos colocar valor negativo para o a. Veja o que acontece. e inverte a curva. Vai lá para baixo. Está certo? Mantendo ali o b igual a 1. O que aconteceu? Ela foi para baixo. Muito bem. Agora o seguinte. Vamos mexer no b. Vamos mexer no b. Deixou a quietinho. O a igual a 1. Vamos mexer no b. Certo? E vou mexer no b. Olha, atenção. Mexendo no b. Olha o que está acontecendo. Está abrindo e fechando a curva. Quanto maior o valor do b, no caso aqui como o b é menos b ali, quanto maior o valor de b, mais fechada é a curva. Quanto maior o valor de b, mais aberto. Veja que chega um momento que ela transforma quase que em uma parábola. Não é isso? Quase uma parábola isso daí. Quase. Bem parecido com a parábola. Para valores negativos de b. Então é isso. A brincadeira é essa daí. Vou deixar no automático. Vamos ver o que está acontecendo aí. Olha lá. Está diminuindo. Está aumentando. Vamos colocar o a junto também para mexer junto. Está subindo. Está descendo. Certo? Olha lá. Paralisei aqui. A negativo, curva para baixo. É, concavidade para cima. Concavidade para cima. Matei o pernilongo, cara. Matei o pernilongo, filha da puta. É isso aí, rapaziada. Vamos ficar por aqui mesmo. Vejo vocês no próximo vídeo aí. Bimestre que vem, tá? Lembrando que tem o caderno Aprender Sempre também. E tem questões de vestibular também que eu vou começar a postar aqui. Que a finalidade do canal aqui era justamente, né? Além de caderno aluno, essas coisas aí que é chatona. Fazer questões de vestibulares, né? De ETEC e tal. Se bem que como esse ano aí por causa da pandemia. Muitas provas foram canceladas. E o processo seletivo vai ser através de análise de histórico e outros modelos aí, tá bom? Então tem que ficar atento nos editais para saber se vai ter prova ou se não vai ter prova. Mas com certeza o Enem ano que vem vai ter prova. Certo? Tamo junto. É nóis. Se inscreve no canal, mano. Divulga por favor aí para os seus colegas. Tamo junto. Falou. Falou. Matei o pernilongo, cara.